Na busca do progresso e da vitória, se hoje eu posso chora alto Quem quis minha derrota e eu não me apego a isso Desejo luz e paz até pros meus inimigos Hoje eu não ando mais a pé e nem de bolso liso Determinação e foco nos negócios Pra passar de fazer osso, passear atrás a mal faça São fé, filho, viver no mundo sem perder o brilho Eu tive decisões ruins, não me resumo nisso Tô acertando a cada passo, acho que entrei no trilho Eu era de lá, baby, hoje eu sou diva, baby Blanche, vanilla, acendei, sigo a lei dos doentes Fumaça faz minha mente e mais ninguém não tente Trabalho pesado e bem bolado, eu não desisto Eu sou o corre, eu amo muito isso que eu faço Trabalho pesado e bem bolado, eu não desisto Eu sou o corre, eu amo muito isso que eu faço É como eu tô, e tu desacreditou Engole a seco, eu tomo um drink pra ajudar a descer Que hoje eu tô no drink e tô bem melhor que você Olha como eu tô, tô desacreditou Engole a seco, eu tomo um drink pra ajudar a descer Que hoje eu tô no drink e tô bem melhor que você Yeah, yeah Ey yo, boy yo, dormiu no ponto, fechou Sinal e tu não passou, ficou na meme, falou Que eu ia ser ninguém, logo quem, logo eu Favoritinha de Deus, jogou com o monte, agora é seu E a verdade é que eles falam, mas não falam na minha cara Enquanto eu faço o placo, você coce sua mãe Que rala vala, todos vão, carro luxo até mansão Nunca vai comprar postura e eu não vivo de ilusão Cai na teia, armadilha feia Invejoso, tenta derrubar pra tentar alcançar seu nível Incomparável, mas notável, ela é imprevisível Quando levanta a queda, fica ainda mais difícil Trabalho pesado e bem bolado, eu não desisto Eu sou o corre, eu amo muito isso que eu faço Trabalho pesado e bem bolado, eu não desisto Eu sou o corre, eu amo muito isso que eu faço Olha como eu tô, e tô desacreditou Engole a seco, eu tomo um drink pra ajudar a descer Que hoje eu tô no drink e tô bem melhor que você Olha como eu tô, tô desacreditou Engole a seco, eu tomo um drink pra ajudar a descer Que hoje eu tô no drink e tô bem melhor que você Na galha enviaste la mágica Se eu não fizer certo o povo vai falar Se eu fizer errado vai falar Se eu não fizer nada eu vou falar do mesmo jeito Eu tô que falha, meu Tô subindo aí pra nas irmãos, tá? Curtir essa onda Vamos 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 curtir essa onda